Não seja tão relevante assim, mas é justamente para entender a importância da filiação, da possível filiação do presidente ao partido, ao PL. Se isso pode trazer algum desgaste adicional dentro do próprio governo, como é que a gente tende a ler, se de repente até uma... Ou de repente alguma leitura errada minha, palavras dessa com o Morão, pode ser alguma retaliação já a essa possível movimentação de aproximação do presidente ao PL? Enfim, qual a leitura que a gente deve ter dessa filiação do presidente ao PL? Inicialmente eu achei muito estranho, tá Marco? Se você olhar para a história, o PL é o antigo PR, e foi o PR que está no nascedor do meu salão. Foi ali que começou toda a questão do salão, e depois aquilo se espalhou dentro do governo do presidente. O PR também esteve presente em diferentes espaços do governo PT, e agora o Bolsonaro se abraçar ao PL me soa bastante estranho. E eu acho que o Bolsonaro já fez vários movimentos anteriores, dizendo que ia casar com o partido, que é o termo que ele usa, eu coloco para dizer o seguinte, vamos esperar, vamos esperar de fato esse casamento sair, porque ele já mudou de ideia também, às vezes aos 45 do segundo tempo, pode ser que algum outro partido entre ali na fila e consiga. Hoje a gente tem essa informação, o PL já confirmou, mas a gente vendo um pouco do histórico e do comportamento do Bolsonaro, eu não duvido de amanhã ele desistir de ir para o PL. É um partido do Centrão, tá, Marco? É um partido ali que está fechado com o Centrão desde o começo, e é interessante que nessa negociação, o PL até sinalizou de que em 2023, quando todos os parlamentares já estiverem reeleitos, se o Arthur Lira estiver reeleito, eles vão defender que o Arthur Lira se mantenha na presidência da Câmara, lembrando que o Arthur Lira é de um outro partido, é do Progressista. Mas isso mostra o quanto o Centrão está coeso, e aí a gente está falando ali o Centrão, o núcleo duro do Centrão, que é o PR, que é o Progressista, que é o PL, e tem também o Republicanos. Essa é a turma também, Marco, que a gente vê que vai estar junto com o Bolsonaro nessa eleição do próximo ano, e aí quando a gente fala de estar junto é com relação àquela questão de tempo, de TV, com relação àquela divisão de fundo partidário. Mas eu falo para vocês, vamos esperar esse casamento de fato sair, porque o Bolsonaro já deu algumas guinadas na última hora, quando se negociou também com outros partidos. E sempre tem uma questão muito sensível, que é mais uma vez a questão de grana, a questão financeira. O Bolsonaro normalmente quando entra no partido, ele quer ser o cara que vai ditar como vai ser gasto o recurso do partido. E eu vejo muita dificuldade do Adelmar Costa Neto, que é o presidente do PL, abriu o cofre do partido para o Bolsonaro, e eu acho que ali vai ter um ponto de conflito entre eles. Mas, mais uma vez, vamos esperar. E aí E aí E aí E aí E aí